Fala rapaziada que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube Estou mais uma vez aqui para trazer para vocês um Arguilha Egípcio E dar continuidade a nossa saga, a nossa série de narguilhas tradicionais, fechou? Mas antes da gente começar, vamos falando aqui Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook E também no nosso YouTube maravilhoso aqui, Revista HBE, fechou? E para você que quer conferir um podcast, um bate-papo, uma resenha marota Toda terça-feira às 20h, 21h A gente está no nosso facebook.com.br Revista HBE Ao vivo falando com vocês Caso não consiga assistir ao vivo, acesse no Spotify, Deezer E qualquer outro agregador que você vai encontrar a gente, fechou? Então a gente já volta E aí 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 Vocês viram aí a montagem e já descobriram qual é o arguilhe de hoje, certo? Então eu estou aqui com o mini camanja de fábrica da Calil Mamun Sim, ó Fiz algumas alterações nesse setup, mas unicamente por questão estética Troquei o prato para deixar um pratinho maior Coloquei um gold trim, que costuma vir com o butterfly E também troquei a base, eu achei essa mais bonita, um roxo Sei lá, eu gostei muito mais dessa base e eu gosto do formato jumbo, fechou? Estou usando um ProHooka, funelzinho aqui Nenhum segredo no Hot To Pack Como vocês já conhecem, acompanha a gente aí Já estão ligados como funciona Para falar de arguilhe tradicional A gente não pode deixar de trazer um Calil Mamun aqui para vocês, certo? Mas não terá só um não, vai ter mais um, hein? Isso é certeza Seguindo a estrutura do arguilhe tradicional, a gente tem Mangueira com o seu encaixe exposto do lado de fora do arguilhe Também seguindo essa linha aí da exposição Tem um respiro, porém com o detalhe que a gente já havia dito Ele é bem fechadinho, bem travado Ele só tem um rasgo na parte superior Ele não tem mais furos, ele não tem outros detalhes a mais Ele é muito simples, porém funcional A funcionalidade do respiro, ela se dá por conta dele ser dutado Como eu já falei para vocês em outros vídeos, o Lineuzinho também Então ele tem dois furos paralelos aí Onde você assopra o ar, bate que você assoprou Bate na água, volta para o respiro E espelha aí toda a fumaça queimada da base Fechou? Então é um arguilhe, vamos dizer assim, com um respiro muito funcional Apesar de restrito Diferente dos modelos anteriores Podemos dizer que a marcação de água desse aqui Não é aquela esfera, né? Uma semisfera ou um ovo ali embaixo da Daquistem Então esse aqui tem um parafuso, uma porquinha ali embaixo Onde você vê o nível Se você cobriu essa porquinha, já era Já é o suficiente para você ter uma seção tranquila E com água suficiente na base Como eu já disse, a questão do prato eu troquei Porque ele é muito pequenininho O prato original que vem Ele tem aí, eu arrisco dizer, de 8 centímetros de diâmetro a 10 Ele é muito pequeno, muito pequeno mesmo E isso me incomodava A única coisa que eu fiz Fui lá e comprei um Gold Trim, como eu já disse Que ele é um prato bem maior Ele já é quase considerado um XXL No meu caso aqui no que eu peguei Mas tem outros modelos, tanto maiores Quanto menores Para você fazer uma combinação mais legal aí no seu arguilhe Outro detalhe que também é de arguilhe tradicional O encaixe do roche Ele vem com duas esferas ali em cima Uma que faz o papel aí de travar a borracha E evita que essa, vamos dizer assim, esse encaixe Vá muito para dentro do seu roche E corra o risco de quebrar Então ele serve justamente para você dar essa seguradinha na borracha E ela não descer muito E você ter uma atração na hora de encaixar o seu roche Questão de fluxo Não foge aí dos nossos tradicionais Que a gente já trouxe aqui para vocês É um fluxo, uma puxada muito agradável Você não cansa de puxar o seu arguilhe Um volume de fumaça considerável E muito bom, muito agradável E você não fica exausto Na questão de puxar E também sentir aquele fluxo travado Porém, como eu já disse O seu respiro ele é de fato Um pouco mais restrito E aí sim você sente uma certa dificuldade Mas nada do que você furar aí Fazer alguns furinhos nele Não vai resolver Então faz o furinho Se você quer um arguilhe com fluxo no respiro mais leve Então faça o furinho Porque é uma dica válida E também você não vai estragar a estética do seu arguilhe com isso Alguns detalhes que a gente pode falar desse arguilhe aqui É que Obviamente por ele se tratar de um arguilhe tradicional Como a gente sempre fala nos vídeos aqui Vem marquinha de solda Vem algumas falhas O que é natural, é normal E até mesmo algumas vazões Porém, nada que vai atrapalhar a sua sessão Nada que vai atrapalhar a questão do sabor ou fluxo Durante o uso, certo? O Linelzinho me lembrou bem aqui de um ponto A questão da higienização dele A higienização, assim como qualquer arguilhe tradicional É muito simples Muito fácil de fazer Basta você ter a escovinha Passou umas duas, três vezes ali Bem passado com bastante sabão Já era Tá novo Zeradinho E não esqueça de higienizar a bolinha Porque se ela travar ali embaixo Obviamente vai subir água E vai cagar a sua sessão Vai acabar com tudo É importante a gente deixar bem claro aqui pra vocês Que quando se trata de arguilhe egípcio Arguilhe tradicionais Seja ele qual for Não deixe de higienizá-lo Quando finalizar a sua sessão Porque por conta do material Você tem um acúmulo de sujeira muito maior Ele acaba criando aí Umas gosminhas E tal Então sempre higienize Pra gente finalizar aqui Eu deixo mais um detalhe Que eu gosto muito desse arguilhe É o barulho que ele faz Eu não sei porquê Mas ele remete muito Quando eu comecei a fumar arguilhe Quando eu descobri os arguilhes egípcios Então esse barulho Ele me deixa muito mais confortável Durante a sessão Ficamos por aqui E ó Não se esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o seu comentário E segue a gente nas redes sociais Fechou? Entra lá no site TioBob.com.br Use o cupom HB10 Nas compras Acima de R$150 E você vai garantir 10% de desconto Certo? Ah E não se esqueça Itens promocionais Não serão validados Com o cupom Fechou? Até o próximo vídeo Um forte abraço E valeu! Tchau 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 Tchau